A galera da Blizzard parece estar bem ansiosa para algumas novidades do Overwatch e parece que já lançou alguns teasers do que teremos em breve já do próximo evento do Overwatch. E olha que nem acabou de começar o evento atual da retaliação. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora vamos debater sobre algumas novidades que estão indicando o novo modo de jogo competitivo do Overwatch. Então como vocês sabem no dia 10 tivemos uma nova atualização no game que trouxe o evento do Overwatch de Italiação para você poder jogar uma nova missão da história do modo campanha do Overwatch, esse modo PVE que a gente vai estar tendo mais história do Overwatch dessa vez pela perspectiva da Blackwatch. A gente está fazendo a cobertura completa do evento, para mais novidades do evento é só ficar de olho aqui na central e checar os outros vídeos. Mas enfim, tivemos o novo modo de jogo, tivemos novidades da lore, tivemos uma nova comic e também tivemos uma atualização que mudou muita coisa no jogo. Então dá uma checada no último vídeo da central que a gente fala das atualizações, é o Mudanças e Buffs Incríveis em Diversos Heróis. Esse aqui é o vídeo em que a gente fala das novidades que tivemos em heróis. A gente teve Mega Buffs em Reaper, Mega Buffs em Mei, então é muito importante que você dê uma checada nesses vídeos para você ficar de olho nas novidades do Overwatch, beleza? Mas enfim, com esses vídeos de lado, vamos falar da novidade. Uma coisa que acabou passando por debaixo do pano nessa nova atualização é que a galera de desenvolvimento do Overwatch parece que já deixou um ícone aí que pode estar indicando novidades do novo evento do Overwatch, que nem lançou ainda, que seria o próximo evento do Overwatch Aniversário. Então como vocês sabem, o Overwatch vai estar comemorando o seu aniversário novamente agora em breve em maio de 2018. O Overwatch que foi lançado oficialmente em 24 de maio de 2016, vai estar completando agora dois anos de existência. E como foi no ano passado que tivemos evento de aniversário, vamos ter outro evento de aniversário nesse ano, como sempre é padrão Blizzard. E aí em maio a gente pode estar esperando o lançamento desse evento. Só que olha só que legal, na última atualização que tivemos do Overwatch Detalhação, arquivos foram colocados e temos novos ícones de jogador. E dentre os novos ícones, nós temos o novo ícone do participar no modo competitivo Eliminação 6v6. Então esse ícone aí está basicamente confirmando que no aniversário do Overwatch nós teremos um novo modo de jogo competitivo, que vai ser o Eliminação 6v6 ranqueado. Então se você tem uma memória boa, se você lembrar que no ano passado nós tivemos, junto com o aniversário do Overwatch, tivemos também atualizações no modo Eliminação. Até então a gente só tinha mais ou menos o modo 3v3 lá no Eco.antártica. E aí com a atualização do Overwatch Aniversário, tivemos novos modos de jogo, que foi a Eliminação 6v6. Tivemos novos mapas como Necrópolis, tivemos Dourado, Castilho, Floresta Negra. E tivemos esse evento aí do aniversário do Overwatch, que ia trazer novidades da eliminação. E parece que agora eles vão repetir a dose, só que com um tempero ranqueado. Porque esse ícone está mostrando aí que teremos um novo modo competitivo chegando. Então isso é uma notícia boa para principalmente quem está afim de Armas Douradas, porque toda vez que a gente tem um modo competitivo, é o quê? É uma oportunidade de você conseguir pontos competitivos de uma maneira fácil e divertida. Normalmente quando você quer, por exemplo, farmar pontos competitivos, você tem que ir para ranquear, é uma coisa mais tensa, é uma coisa que vai estar deixando o seu ranking mais alto ou mais baixo. E isso costuma ser uma coisa meio pesada para a galera que está pensando nisso. Em contrapartida, esses modos como, por exemplo, o Lúcio Ball, outros modos de jogo competitivos, que estão sendo sazonais como o Capture a Bandeira também, acabam sendo coisas mais leves e que ainda assim acabam beneficiando o jogador com seus pontos competitivos. Então é uma oportunidade aí de você estar correndo atrás de pontos, conseguir mais pontos para sua arma dourada e ainda se divertir no modo 6v6 eliminação. Atualmente você pode jogar o modo 6v6 eliminação no Overwatch, não temos nada de competitivo ainda, mas aparentemente não vai ser uma coisa muito difícil de injetar no sistema. Basicamente, você vai ter as mesmas regras da ranqueada, as mesmas regras do modo eliminação, só que dessa vez você vai ter um elo, você vai ter que subir e descer de acordo com o seu posicionamento. Fora isso, também tivemos um ícone da Season 10 do Overwatch. Então a gente já está chegando na décima temporada de jogos competitivos e a gente pode ver pelo logo, pelo ícone de jogador que está aí na tela, que é Londres, é Kings Row. Então a Season 10 teremos aí o ícone de Kings Row, tanto para aquele que simplesmente competiu, quanto para aquele que também pegou o Top 500. Então são algumas novidades aí que a Blizzard já está lançando, já está deixando disponível para você ficar ciente no Overwatch. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse modo competitivo 6v6, se vocês acham legal, se vocês vão jogar e se vocês curtem o modo eliminação desde já. Quero saber se vocês curtem a ideia e, portanto, deixem a sua opinião nos comentários desse vídeo. Beleza? Enfim, galera, lembrando que para mais novidades do Overwatch, é só ficar de olho aqui na Central. Estamos cobrindo o Overwatch, sempre e todo dia sai vídeo, então clica no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Beleza? Para ficar inteirado no mundo do Overwatch, cheque os outros vídeos da Central e fique de olho no canal. Galera, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa sorte nos campos de batalha.